É Nerd Beats? Gabriel Wolf, um milhão de inscritos, parabéns aí cara Cheguei no barulho pra falar daquele cara Que sempre me fez ir postando aquelas paradas Gabriel Wolf, muito obrigado por ter me proporcionado Essa alegria, série preferida, zoando a vizinha Episódios posa, vejo um atrás do outro Mas toma cuidado pra não cair junto no agário É tipo Spakening, ele vai te comer Em questão de segundo, top 10 ele vai ser Briga outro, série muito foda Ele sai por aí, andando com suas pokebolas Koshiki é o primeiro pokémon Sua primeira vitória foi contra o Mano Peixe É tipo Zão Zoando minha irmã, é quase todo dia Seja de noite, ou seja de dia Ela não se previne, não é de zoeira Eu é a beira do recompensa, uma trollada maneira O rap de hoje foi sobre o Mano Wolf Cara, gente boa, não humilha as pessoas Sabe trocar uma ideia legal É da ADR, o cara é animal Se não conhece, o canal desse leque Cara, se mata, toma aqui essa gilete Ou faça melhor, link na descrição Faça lá no canal do Mano Wolfão Falta pouco pra um minhão Contamos com o seu like e sua inscrição Se poder compartilhar com seus amigos O canal pode atingir um minhão de inscritos Parabéns, Mano Wolfão Daqui a pouco cê já tá com dois minhão Aí vem três minhão, tá ligado, vai fluindo Continue com seu canal, sempre sorrindo Não deixe o Zê de te abalar Tem várias pra te explicar E muito mais pra apoiar Parabéns aí pela meta conquistada Pode ter certeza que eu tô na parada Até o fim, junto ao seu lado Talvez cê não me conhece, mas sou seu aliado Eu tava lá, quando tu chorou pelo Redente Cê lembra, não foi um dia muito contente Ele partiu Lá pra Itália, seu coração foi cortado Igual por uma navalha Ele voltou, seu sorriso voltou Eu estava ali pra presenciar com muito amor Vi seu sorriso, sua cara de saudade Vários abraços, amizade de verdade Esse é o Gabriel, e eu começo Gabriel Woke, moleque tem talento Se tu gostou, clica em gostei aí embaixo Se inscreve no canal, que é pra tu ficar ligado Deixe no comentário, tem lá pra gente gravar Valeu galera, tamo junto É nóis que tá